Mano, eu caí jungle, galera, de novo, mano. Pode dar win na derrota aí, viu, mano? Não sei o que aconteceu, mas eu não consigo ganhar mais na jungle e eu só ganho quando eu caio suporte, mano. Então, dá win na derrota. Tá facinho de farmar ponto, mano. Vai de Seju. Mano, tô pensando em pegar cartos aí. Vou pegar o cartos first pick aqui. Cartos não tem como perder, não. Vou tentar ganhar uma. Marquinhos, você já ouviu a piada do pintinho que tinha pelo Nutobinha? Sim. Não, talvez. Ele foi peidar e morreu chicoteado. Não me dá ban, por favor. Galera, o nick do guerreiro que mandou essa piada é Roblox Underline Enzo. Só o nome é motivo de risada. Respeito o Enzo aí, galera, que eu tô fechadão com ele. Enzo! Fazer uns games diferentes, tá ligado? Aqui você tem 15 anos, acabou de acordar e não tem aula hoje. O que você estaria fazendo nesse horário? Ô Galim, 15 anos e não tá tendo aula nesse horário? Eu ia tá logado no Tibia fazendo trap head em algum lugar. Lá em Thais ou zaralha no bot. Ia tá fazendo trap. Ia tá online no Tibia. Ia tá online desde as 6, ó. Ia acordar cedo porque eu sempre acordo cedo mesmo. Ia tá lá, logadão. Ia tá com desica lá, provavelmente. Opa, viu que eu guardaram, hein, mano? Eu posso pegar trinket vermelho, então. Vamos lá, pegar trinket. Pega isso aqui, Akshan. Mandar pra ele. Nossa, mandei em caps lock. Ops. Será que dá tempo, mano? Na real que eu vou no blue, véi. Vou tirar do blue na real. Eu vou tirar do blue, mano. Eu tiro a ward do blue, dou a experiência pro Mordecais e clino de cima pra baixo. Acho que é isso. Pô, contra Nila e Renata de novo, hein, galera? Putz. Tragédias. Esse aqui ele Jarva wardou aqui é porque ele vai querer me invadir 100%. Minha bot lane podia aliviar pra mim ali, véi. Pode pegar, Mordeca. Tá, esse é o start mesmo, mano. Excelente ward ali. Eu queria muito uma ward. Boa, Soraka! Que isso, Soraka? Você é um cara inteligente, mano. O cara tá protegendo a minha jungle, véi. É que contra Jarva, mano, ele pode fazer um campo, atravessar o mapa e roubar a minha jungle, tá ligado? Meu Deus, faz tempo que eu jogo de cartas. Parece que tá estranho apertar as bolinhas dele. Pô. Isso saiu meio estranho, mas esfragou, né? É. Espertinho você, hein, Jarva? Dois campos gank, mano? Veio roubar meu campo? Foi isso, né, Jarva? Você é espertinho, hein, garoto? Nós nem imaginava isso, não, né? Nós nem imaginava que você ia fazer isso, não, né? Ô, seu carniça. Mano, Neste tá o campeão mais roubado do meta atual, tá? Ô, Vitinho 3! Oi! Ó o Titi aqui! Oi! Ó o Titi, Titi Marquim! Toma! Vai lá, Jarva! Rouba meu head lá, Jarva! Uhul! Já clinei minha jungle inteira. E o Jarva fez buff e buff, né? Se fudeu, véi. Se fudeu demais. Mas poderia roubar a Diego dele, galera. Mas eu posso dar B também. E aí? O que é melhor? Dá um sign nesse aqui, soraca? Ah, vou ter que se vai entrar, então. Brincadeira, Marquim, que ele flouer. Pega essa. O sucesso não vem do que você faz ocasionalmente. Mas do que você faz com consistência e compromisso. Parabéns pelo Challenger. Pô, obrigado, mano. Mas nem conto pra vocês, não, galera. Dá exclamação elo aí. Eu não sou challenge, mas não, mano. Eu caí pro Grão Mestre. Mas eu vou deixar a conta lá sozinha. Eu acho que ela vai subir de novo, mano. Durou três dias. Tá bom, né? Durou três dias. Matheus, obrigado pelo resumbo aí também, meu príncipe. Caralho, véi. Que Ashe foda, véi. Ashe tá realmente tão forte assim, véi. Caramba, olha esse cara jogando, véi. Caramba, olha essa Ashe, cara. Boa, papai. Boa pra nós, cria. Boa. O cara da Face Check, eu não sei cadê o Vlad. Tá, ele apareceu. E o Jarman apareceu ali também, deu pra ver rapidinho. Você fala, paizão. Ai, que ridículo. Smite horroroso. Moleque podre. Eu. Caralho, que smite ridículo. Mas tá bom. Vai sempre quando eu jogo de cartas, né, mano? Não sei a noção do dano. Tá bom. Pô, era só roubar o blue do cara. Ia cagar na cara dele. Ia pegar nível seis. Ia tá todo cagado. Ah, né. Não terei muito o que fazer. Ia cagar na cara do cara. Mas tá bom. Fazer o red, vou formar pra cima. Vou fazer arauto. Foda-se o dragão, né? A decisão de fazer letras foi sua ou de seus pais, o Juju? Ou foi tipo assim, ah, era o corte dos pontos que eu consegui, tá ligado? Esse eu acertei, véi. Vou apertar R porque o bot lane tá tradeando e eu não vou nem telar. Ui! Telar agora. Valeu, Nisio. Obrigadão pelo sub com a gente, viu, papai? Aproveitar que o Jarva deu a pachorra de me facilitar no red, eu vou fazer esse dragão, véi. Bora. Pô, paisão, a situação que você me deixou, hein, mano? Eu aprendi a falar não, paisão. E depois que eu aprendi a falar não, sai um peso das minhas costas, bota-feira, sai um peso assim, ó. Então, vou ficar suave. E aí, Vlad? É isso aí mesmo, meu parceiro? Você vai ficar me bilungando aqui, brother? Ô, Vlad! Sai, 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 sai. Não vai dar pra não morrer aqui, não. Nossa, quase que eu acertei a bolinha de uma forma bem legal. Faz oranguijo aqui, família, qualquer coisa? Tá bom, meu time vai cobrar eles e eu vou nascer de R. Será que eu aperto R pra matar alguém deles? Vamos ver. Estou a observar. O meu R tá no pente, papai. Desesperou. Tomou o ult da Ashe. Jace, vou apertar R pra completar aqui em você. 1, 2, 3 e... Ah! Utei por Prime, mano. O ultzinho por Prime, chegou um negócio aqui, ó, galera. Nem mostrei, ó. Melão. Melão pra ser bom. Tem que ser melão rei, viu? Você não predict. Quase. Não predict. Aê. Não predict. Errei, putz. Estou ruim de timing, mano. Não, vamos fingir que o herdeiro não funciona, não, galera. Vamos pular um pouco a do herdeiro aí. Então fica muito fácil. Vou dar uma ult aqui só pra assustar o Jarva. Fihão, devolve o dedo nele. Isso, garoto. Deu uma assustada nele e peguei uma colheita. Faça arquitetura. É sempre que eu quis, desde que me entendo por gente. Jogando The Sims. Foda. Tá vendo que não é só um joguinho? Vocês conseguem perceber que não é só um joguinho? Pra nós voltar naquela. Vou meter dano, mano. Foda-se. Vou comprar um pirulitão aqui. Geralmente os pais sempre tem razão, né, mano? Aí, Vlad. Para de ser sem graça, menino. Campeão sem graça? Ah, se eu acerto essa bolinha na ult eu matava, velho. Será que mata? Mata nunca, né? Poxa, o jogo acabou? Aí, então tá. Galera, peguei o tão sonhado mestre. Na Smurf, na main, beleza? Adeus Trolls, Rangers e AFK. Adeus Megatron. Adeus BRTT. E adeus Mukalol. Adeus Surskit. Quem mais que eu esqueci, galera? Adeus Vieno. Adeus quem? Que não sobe mais gelo aí. Dedek, Yoda e ETS. Bem-vindo Kami. Dudu Duelista. Adeus Absolute. Se matar ele, eu tô em paz, mano. Hum, não matou, não. Rapaz, mas que bocão correto o pai meu, né? Mas você viu o tamanho do bocão dele, velho? O bagulho deve ter dado uns 300 de dano, mano. Mó bocada, velho. Verdade. É verdade. Ó, o Ian Benato falou, quem leu é gay. Ian. Ó. Como você se sente? É, seu bobo. Eu li, velho. Eu li, velho. Eu também li. Eu fiz questão de ler. Eu fiz questão de ler. Eu já falei que o meu assado sumiu. Não fui eu, não. Você papou o meu assado. Não, não. Não fui. Eu tô com fome aqui. Eu sou do medo da Joaninha. Eita porra. Vamos matar? Vamos matar? No três, Samira. No três. Um, dois, três. Desse, cacete. Desse, cacete. Amassa, amassa, amassa. Apoca, apoca, apoca. Ai. Ai. Deixa, deixa, deixa. Não, vai dar não. Corre. Vai dar não, vai dar não. Joaninha, filho. É joanão, tio. Vai, Mieno. Vai, Mieno. Mete o pé. Joaninha, joaninha. É o caralho. Pula a menina da cabeça da animina. Juanete, mano. Juanete. Corre muito, corre muito. Qual Bolívia? O que a gente não faz pra tentar comer alguém. Tive que assistir três series de serial killer. Ouvi a discografia da Alana Del Rey. Tive que ouvir, Jão. Pintei minha unha de preto. Disse que vou votar no Lula. Não sei mais o que faço. Corre, é dog. Não, corre, é dog. Esse maninho, galera. Corre, é paizão. Pera aí, garoto. O que o cara não faz pra uma x***? Nequinha, fã. Vai, sai, sai. Vai, 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 sai.